Este ano tem eleições. Vamos escolher prefeito, vice e os vereadores. O especialista em Direito, Fernando Lopes Nogueira, conta o que será diferente em 2024. Este é o tema da coluna da semana. Vamos acompanhar. Bom dia, Fernando. Bom dia, tudo bem? O que a gente pode esperar para essas eleições desse ano? Nós temos agora em 2024 as eleições municipais. O que nós temos no Brasil? A cada dois anos nós temos uma eleição. Agora em 2024 nós vamos eleger os vereadores, os prefeitos e os vice-prefeitos no Brasil. Não é só no Mato Grosso do Sul, mas é em todos os estados brasileiros. A cada dois anos nós temos uma eleição. A eleição geral que nós falamos, onde elege presidente da república, vice-presidente da república, deputados federais. Renova o congresso. Renova o congresso. Ela não vai ocorrer agora em 2024 e sim em 2026. Este ano nós temos eleição para prefeito, vereador e vice-prefeito. Nós temos algumas peculiaridades na eleição municipal. Quem que pode concorrer para ser vereador hoje no Brasil? Eu falo no Brasil, não só no Mato Grosso do Sul. O vereador tem que ter no mínimo 18 anos de idade para ele concorrer. O prefeito 21 anos de idade para ele concorrer. Então, são regras que são observadas hoje pela justiça eleitoral. O que nós trouxemos de novidade em 2024? Nós temos aquela troca de partidos que nós falamos. De repente, ele já é um vereador, já é um prefeito e ele quer mudar de partido. Então, essa janela partidária começa agora em março e termina em abril. O prazo é bem curto de um mês para que ele tenha a opção de mudar de partido. E aí, assim, ele pode concorrer para um desses cargos eletivos. E também, nós temos reeleição também. O vereador, ele pode se reeleger todo o evento, todo o mandato. A cada quatro anos ele disputa uma eleição. Ele pode realmente continuar buscando a vereança a dia infinito. Ou seja, ele pode ser vereador por cinco, seis mandatos, não tem problema nenhum. Já com relação ao prefeito, ele pode ter uma reeleição. Ele se elege durante um período de quatro anos. Depois, ele pode concorrer à reeleição. Ele e o vice-prefeito, né? Então, tendo uma reeleição, ou seja, um período de quatro, mais quatro, oito anos, ele não pode novamente concorrer como prefeito. Ele pode ser candidato a vereador ou esperar a eleição geral ser candidato a deputado, até presidente da república. Então, há um impeditivo realmente com relação ao prefeito e vice-prefeito. O vereador não tem esse impeditivo. A cada quatro anos, cada mandato dele, ele pode novamente se candidatar e concorrer à vereança. Agora, o político eleito, aí ele resolve trocar de partido. Ele pode ter até o mandato cassado, né? É por isso que tem essa janela partidária, que ele tem a opção de trocar do partido, permitido pela lei eleitoral. Então, ele tem um período em que a justiça eleitoral, ela permite essa troca de partido. Essa troca de partido não pode ocorrer fora dessa janela eleitoral. Porque, em tese, o partido ele tem um número de vereadores, ele tem uma verba partidária que ele recebe. A partir do momento que ele simplesmente muda de partido, isso causa um transtorno dentro do partido. Então, há uma regra. Nós temos a justiça eleitoral no Brasil, que ela traz as normativas que devem ser seguidas. Dentre elas, essa possibilidade de mudar de partido. Então, ele tem um período em que ele pode fazer essa mudança de partido. Ele não é vinculado à de eterno, ou seja, a vida toda naquele partido, ele pode trocar. Mas dentro dessa janela partidária que eles permitem essa mudança, né? Agora, é importante a gente lembrar também que, como é ano de eleições, é importante votar, né? Porque se você não votar, você fica irregular. O que é importante as pessoas saberem, a gente às vezes discute alguns posicionamentos políticos, algumas leis que a gente não concorda, mas, na verdade, somos nós que aprovamos essa lei. Porque o papel fundamental do cidadão é votar e realmente votar naquelas pessoas que têm uma proposta de trazer coisas boas para a vida da sociedade. Então, a partir do momento que a gente deixa de votar, a gente deixa de opinar, a gente deixa de escolher. Então, é importante que você vote, vote consciente, ou seja, vote naquela pessoa que tem um projeto para a sociedade importante. E isso é muito... O cidadão, ele tem que ter essa consciência de ir às urnas, votar e escolher conscientemente aquela pessoa que realmente representa ele. Ou seja, ela vai vir com projetos de lei, aquele prefeito que vai conduzir a cidade do jeito que ele entende que seja melhor para a convivência, não só dele, mas de toda a população. Tá bom, Fernando. Obrigada. Bom dia para você. O que é isso? E...